A Associação dos Deficientes Visuais do Planalto Serrano, a ADVips, aderiu a uma maneira criativa de usar as tradicionais comidas da gastronomia serrana. A entidade aposta nos pastéis e crepes recheados com paçoca de pinhão. A ADVips tem os trabalhos, a gente trabalha, na verdade, uma reabilitação das pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Então, assim, a gente trabalha com a educação física, com o esporte, eles são atletas, até a gente foi para o Parajás, que é a semana passada, trouxemos medalhas de lá, o pessoal. E tem braile, tem informática e orientação e mobilidade, que é para a gente trabalhar com eles e eles aprenderem a se locomover sozinhos, né? A se desenvolver em casa sozinho, a poder fazer as coisas sozinhos, independentes. Nós estamos oferecendo o pastel, que é o pastel de paçoca de pinhão e o crepe também, que tem a paçoca de pinhão, né? E a gente faz o cachorro quente, ponche, quentão, muita coisa boa para o público aproveitar e tudo fresquinho, feito na hora. Enquanto a Serra vira festa, vem pra festa do pinhão!